Por favor, procure um nutricionista, ou um especialista, para poder confirmar estas informações falada neste vídeo. Fósforo é um mineral presente em maior quantidade nos alimentos de origem animal, mas também é encontrado nos de origem vegetal. E é aproximadamente 70% do fósforo nos alimentos, que é absorvido no organismo. E 80% de todo o fósforo do nosso corpo está localizado nos ossos e dentes, e os outros 20% estão nos tecidos. E este mineral, participa de muitas funções bioquímicas das células. O qual faz parte das membranas celulares, e age na contração dos músculos, e na formação dos ossos e dentes. Além dele se encontrar no DNA, e no RNA. E ele, também participa da absorção de carboidratos e do metabolismo de proteínas e minerais. E normalmente, o fósforo no sangue está em balanço com outro mineral muito importante, como é o caso do cálcio. E manter um correto balanço entre o fósforo e o cálcio no sangue, é necessário para se ter ossos fortes e saudáveis. Porque quando qualquer um deles aumenta no sangue, o outro tem a tendência para diminuir. E quando os rins não filtram o excesso de fósforo, ele sobe no sangue, e provoca uma diminuição do cálcio. Mas porém, o que a deficiência do fósforo pode causar no nosso organismo? A falta dele, não é comum, mas os sintomas são bem parecidos com a deficiência de vitamina D. Os quais se caracteriza por redução do crescimento, perda de peso, diminuição do apetite, perda de memória, e diminuição da mineralização óssea, que pode levar a fraturas ou má formações. E, o que o excesso do fósforo pode causar no nosso organismo? Este mineral, possui um forte papel na composição óssea, bem como nas diversas atividades mentais ou de manutenção de nosso corpo. Porém, o excesso de fósforo também pode ser prejudicial. Podendo levar a hipertensão, confusão mental, e parestesias das extremidades de nosso corpo. Que é alterações do nível de sensibilidade, levando a sentir coisas como frio, calor, formigação, e pressão, mesmo sem tais estímulos. E o seu excesso, também pode favorecer a formação de cristais de fosfato, que podem bloquear artérias, levando a arteriosclerose, derrames, ataque cardíaco, e má circulação sanguínea. E além disso, a principal forma de excreção do fósforo, é por meio das vias renais, ou podemos dizer em outras palavras pela urina. Portanto, pessoas com problemas renais podem vir a acumular o excesso de fósforo, e de outros elementos, como é o caso do cálcio. Por isto que pessoas com esse quadro clínico, devem evitar o consumo de alimentos ricos em fósforo, a fim de evitar seu acúmulo. E, quais são os alimentos ricos em fósforo? Os alimentos ricos em fósforo, são especialmente sementes, como as sementes de girassol, frutas secas, peixe como a sardinha, leite e os seus derivados, e carne. Porém, o fósforo também é utilizado como aditivo alimentar na forma de sais e fosfato, que se encontram em bebidas gaseificadas. E outros alimentos ricos em fósforo são, as sementes de abóbora, soja assada, amêndoa, sardinha, castanha do Brasil, sementes de girassol, iogurte desnatado, amendoim, salmão, e outros.